E olha só essa notícia vinda da Espanha. Onde vocês querem que eu olhe? O Real Madrid topou negociar o craque Cristiano Ronaldo com a Juventus da Itália. A informação foi revelada primeiramente pela rádio local Cadena C, que revelou que o clube espanhol espera uma posição do jogador para dar prosseguimento à transação. O valor estipulado está na casa dos 100 milhões de euros, algo perto dos 450 milhões de reais. Nossa, não é tanto assim, perto do que pagaram... 33 anos. Pelo que pagaram para o Neymar. Bom, 33 anos, CR7 deixou no ar a possibilidade de mudar de clube após a conquista da Liga dos Campeões no final de maio. E aí, seria uma boa para todos essa mudança do português para a Itália? Primeiro, na questão da valores. Não dá para você comparar Cristiano Ronaldo agora com o Neymar, por causa da idade. Cristiano Ronaldo tem 33 anos. Você acha que ele não tem fôlego para mais uns 3 anos? Não, a questão não é essa. O investimento normalmente é feito pensando no que pode ganhar lá na frente no eventual transação. E vender, tal. É, vamos imaginar que o Paris Saint-Germain venda o Neymar agora para o Real Madrid. Foi pago pelo Neymar 220 milhões de euros, uma coisa assim, se me falha a memória. 222, não é isso? É a multa. É a multa. Se voltar para o Real Madrid, o Paris Saint-Germain que investiu todo o Instagram vai receber pelo menos 250. Pelo menos, o Cristiano Ronaldo indo para a Juventus, ele vai para encerrar a carreira provavelmente. A Juventus não vai recuperar esse valor investido em termos de negociação de jogador. Ele vai recuperar eventualmente em título, em anúncios, venda de camisa, coisa assim. Então, por isso que esse valor não é o mesmo. Qual é a idade, né? O Neymar está com 25, né? Exatamente. Não, não dá nem para comparar. No custo, chamado custo-benefício, o time que contratar o Cristiano Ronaldo vai ganhar no patrocínio. Isso aí. Na exposição da estrela, que ele é o melhor do mundo hoje, né? E vai ser de novo o melhor do mundo, porque ele foi campeão da Champions League. Então, eu acho que ou o Paris ou o Juventus, ele deixou no ar, e eu conversava com um amigo meu que mora em Madrid, que realmente ele quer ir embora. Ele quer ir. Porque o Fiorentino Pérez não deu o aumento que ele queria. Então, quer dizer, o melhor do mundo, várias vezes, campeão da Champions, o Real Madrid não dá o aumento que ele desejou, ele tem mercado, mesmo com 33 anos. Então, a Juventus, ou Juventus, ou Paris, que contratar o Cristiano Ronaldo. Paris Saint-Germain, vai morar em Paris, Cristiano. Ele vai jogar ainda, ele tem 3 anos de alto nível jogando. Alto nível. Com certeza. Até porque é um jogador que se cuida. Muito. E nunca tem uma cirurgia no joelho. Tudo isso conta numa contratação também. Mas eu acho muito mais fácil ele ser campeão na Juventus do que campeão no Paris Saint-Germain. Ah, com certeza. Não, da França sim, mas da Champions não. Campeão da Champions pela Juventus é muito mais fácil. Muito mais fácil. A Juventus é mais time que o Paris. É, enfim, veremos, tá bom?